E aí clãs Sheldon aqui, hoje a gente está vindo com Ghost Song, Metroidvania sensacional para PC e multiplataformas, a gente está fazendo gameplay completo, só que mais corridinha, hoje a gente pretende entregar uma peça, pegar mais uma e obter um upgrade interessante, vamos lá? Bom, no último vídeo a gente obteve o pulo duplo e a gente está com essa peça aí nas costas, a gente tem que entregá-la no acampamento. Vamos supor que é difícil, é bem difícil. A gente tem que subir aqui outra hora, outro momento. Aqui com uma certa pressa, evitar essas cabeçonas medonhas. Meu fone está estupidamente alto. Pronto, agora está mais agradável. Vamos manda aí, não tem problema. Olhada no mapa, para ver se a gente está do lado certo. Funciona também. Lembra, quando você está com as peças na cabeça. Você está carregando as peças, essas cabecinhas, elas se voltam contra você. Se você usar aí o efeito de ficar intangível, é bem melhor. Está chegando aí quase a um outro save. É prudente aí, conforme vai avançando. Salvando, porque senão volta lá para trás. É uma tristeza muito grande, tem que refazer todo o percurso com essa peça nas costas. A gente está usando foguete aí para ajudar a não tomar um desacerto. Eu falei que a gente ia dar um item em novo. O upgrade, né? É um negócio que permite o nosso personagem escalar as paredes. Eu acho que a gente vai pegar isso hoje. Tomamos, hein? Nossa, que medo, né? É porque você salva os inimigos, volta então. Que difícil. Tomar um suquinho Não esperar por isso Outra vez eu fiz um caminho mais fácil Deixa eu ser só avançando com cautela e a gente vai até o acampamento a pé Olha muita tristeza É importante sempre estar matando os inimigos Eu estou no máximo de inimigos positiva Para obter esse negócio verdinho Neo Geo acho que chama O videogame O videogame antigo Caríssimo Treceiro no caminho É muito longe É muito longe Eu consegui ganhar os dois foguetes E essa primeira volta ela é triste viu Ela é muito longe Mas, a próxima é mais cegada Tomando Quase nossa graça, quase que a gente tomou um desacerco Eu não sei quem teve essa ideia de ativar essas caveirinhas, mas assim que você entrega a peça, acaba esse pesadelo Tá muito mais simples E esses bichos voltam a adormecer, até você pegar a próxima peça E de chorar Tá muito, tá muito A gente tá fazendo essa série aí, acho que é a primeira do ano que a gente consegue, tá tentando fazer completa Tô tentando entregar aí todos os dias Vamos organizar um pouco o nosso tempo Tá meio zoado o nosso canal Tão poucos vídeos, né Essa também foi uma opção que a gente fez por conta das eleições, né As eleições elas Elas dão um Um dinheiro bravo Para os youtubers, mas em compensação seu canal fica cheio de Coisa de política, né Eu não gosto muito não Vou dar o dinheiro que for Toda eleição a gente tenta a mesma estratégia aí de não postar nada Desde quando a gente monetizou, né Uma coisa minha Olha só o que a gente chuteu aqui Tivemos aí o Magno Spear É legal, hein É um alcance interessante Ó, como é forte É pra abismo Também dá para estourar essas portas com foguete agora Onde a gente tá, ó Tô fazendo um caminho muito bom Tô fazendo um caminho muito bom Quanto inimigo? Temos aqui Backlash Temos mais um módulo aí O que que é isso aqui? A gente marcou no mapa É, marcamos no mapa Já que a gente tá aqui, né Não custa nada dar uma olhadinha Nanogeocluster É, não é neogel, é nanogel Olha aí Que morrisse, hein Ah, tá A gente deu uma volta Vamos subir Tô tentando fazer vídeos mais curtos Mas parece que eu estou falhando miseravelmente Ontem eu fui fazer um Deu 30 minutos Deu mais tempo do que o normal Tá, vai pra cá Se a gente vai matar os inimigos Já chega no acampamento Pra falar com o outro Ó, que baita Que baita arma Eu gosto muito dela Mas tem uma ainda melhor É uma espada Ela é lenta Só que o range de ataque dela é imenso Sensacional Sensacional Mas eu acho que pega mais pra frente Tá, vamos Agora vamos falar com o menininho lá A gente não está conversando muito com esse povo não Eu vou ver um negócio Vou falar com esse cara É que obrigado a falar com ele Não gosta E a gente vai ter Vale a pena gastar dinheiro com isso Vale Com esse módulo A gente consegue Visualizar o HP do inimigo Fica Mais tranquilo Mais tranquilo Vamos nesse módulo A gente pegou esse aqui Quando a gente toma dano A gente devolve Vou falar aqui com Retornar a parte pro Roper E aí Sempre que a gente retorna Ele fica feliz E a gente acaba dormindo Um diálogo que até é engraçadinho Ou seja, você pode pegar um dos velhos Com o Gambler A gente ainda está chegando Então a gente vai ficar fora Mas se você não importa Um barco escuro Fique tranquilo Ou... 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 Tudo bem Foi uma longa jornada Até o acampamento Acorda Acorda, filha É... A gente vai aqui rapidinho Só fazer uns upgrades E gastar esses Recursos que a gente acumulou Tem todas essas pessoas que você pode conversar Eles dão um monte de side quest Eu confesso que eu não gosto de ler de história nem nada Mas... De forma que você vai avançando nesse jogo Ele meio que me conquistou Até comecei a ler os diabos Os personagens interessantes Bom... A gente não tem que fazer nenhum reparo A gente tem dinheiro pra... Mental gun power Vamos ver se a gente tem aqui o suficiente pra... Médio é... São 250 Mais 100 600 800 E... Fazer mais upgrade Não... 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 Gastando tudo isso aí... Não dá... Vamos matar uns bichos Fazer upgrade Bom... A gente atravessou aqui o acampamento Vamos escalar a montanha Pra ter de pra cá Ali tem uma peça Fácil de pegar Mas a gente não tem o item necessário Pra pegar ela Olha lá... Agora com o item que a gente comprou daquele carinha A gente consegue jogar a P dos bichos E aí... Pelo menos... Não tem um efeito muito... Prático Mas psicologicamente eu gosto De saber... Quanto mais eu preciso bater nos bichos Pra derrotar eles Pegou a nossa... Lança-foguete Esse cara aqui ó... Ele não conversa com a gente Pra gente insistir ele desliga, gente Olha só o HP desse bicho, cara O pior desse bicho é que ele não dá Não dá... Não dá tanto... Não dá tanto... Não... Não dá no gel A gente derrotou essa menininha Olha o tanto de caveira explosiva que tem aqui Já imagina como é que vai ser a nossa vida aí Na volta Olha aí, velho É uma tristeza É uma tristeza Ó... Propou um negócio Flower Step O que que é isso? Ah... Verdade Faz nascer umas florzinhas do chão Eu acho que eu não sei se eu tô indo pro lado certo Não tenho muita certeza disso não Eu sei que tem que ir por cima e pra esquerda Talvez não seja aqui, viu? Esses insetos aí no chão, né? Então, forte indício que a gente tá indo pro lado errado Tá, definitivamente não é por aqui Tá, definitivamente não é por aqui Vocês podem ver que a gente derrotou uma quantidade significativa aí de monstros Mas o gel coletado não é suficiente pra subir um level Deixa pra caramba, vai ficando muito caro de subir um level Será que é aqui? Como que eu posso ter me esquecido de onde que eu tenho que ir? Tem essa menina aí, a missão dela é legal pra caramba Vou dar uma... Vou dar uma... Vou dar uma... A arma muito forte Esse bicho aqui, ó Não chega a ser um chefe, viu? Porque... Agora ele virou um chefe Agora ele virou um chefe Vou jogar tudo que tem, né? Vou jogar tudo que tem, né? Não vale a pena derrotar ele porque ele brota uma arma O bolo de arma Sinalna no geocluster É aqui mesmo que a gente tem que ir, ó Sai do acampamento e ir por baixo Aqui pelo verde escuro Vou chegar aqui Aqui tem o foguete pra quebrar E aqui que a gente vai encontrar a próxima peça, aí também eu engredir para o nosso personagem. Estou achando que esse bicho está ficando imenso, tem esse bicho esquisitíssimo no fundo, bem medonha mesmo, os inimigos aqui, olha só que legal, você dá um tanto de dano neles e eles explodem, é legal, mas na verdade isso não é nada legal. Outro trampo para pegar um Small Nano Geocluster, nesta área tem tipo um chefe, que é complicadíssimo de fazer. Vale mais a pena fingir que ele não existe e seguir a vida, sabe? Olha isso. Esses bichinhos. Eles ouviram o grito ali né? É o chefe que eu mencionei, ele desce e arrebenta tudo. Olha o tanto de dano que a gente dá nele. A gente não tem medo nenhum. Ele já vazou. Ele fica escapando, ele é difícil, tem muito HP e quando você está quase derrotando ele, ele foge. Legal né? Sem vergonha só. Esse carinha a gente não vai mexer com ele agora não, também tem um HP imenso. E uma arma que machuca, olha só que legal aqui. A satisfação é quando você consegue fazer todos explodir, aí é legal pra caramba. A gente já tem dinheiro pra um upgrade. É muito péssimo esse pedaço. A gente conseguiu. Conseguimos passar numa boa, não é fácil não viu. Deixando que é pra cá o negócio. Tem que ser porque a gente cai de umas alturas tão incríveis. Não tem que voltar pra lá. Não tem que voltar pra lá. Não tem que voltar pra lá. Que legal! Acabou. Conseguimos fugir até. É brabíssimo isso aí. Tá. Chegamos aí não. A gente precisava chegar. Pegamos os joelhos espinhosos. Tomara que é isso que seja escrito, eu desigualo. Que legítimo, né? Hum... Bom, para cá é outra coisa. Vou voltar que a gente vai pegar a peça, essa é a intenção. Só vão correr. Agora a gente vai mostrar aí todo o potencial do que a gente pegou, olha que legal. Com isso a gente praticamente consegue ter acesso a todas as áreas do jogo. Um nano-geocluster. Para que era só uma bombagem. O caminho correto é outro. Os peixes são pesadíssimos aqui nessa área. A gente está level 25 já. Olha só na tragédia, olha o tamanho desse. Morremos, morremos, morremos. Não morremos, não morremos. Deixa eu atrapalhar nada. Morremos, que triste. Agora a gente sabe onde ir, olha lá. A gente tomou nosso primeiro dano. Depois tem que ir arrumar, né? Aqui, quando morre, deixa tipo uma arvorezinha. Beleza. A gente vai ignorar por completo. Vamos ver como eu recomendei. E vamos encontrar aí a próxima peça. Muito bem escondida, atrás de muitas paredes. Tá aí. Quase, quase, quase. Mais uma parede. Olha lá, olha lá. Até esses bichos ficam mais pesados. O que a gente vai fazer? A gente vai para o save, né? Vou botar um trem aqui. Eu só vou até o save, tá? O vídeo se alongou demais. Mais. A gente pegou muito mais coisas do que deveria ter pego. Não. Eu esqueci completamente das caveirinhas. Ah, nossa. Ai, nossa. Ai, meu Deus. Ai, minha nossa. A gente tinha que ter tirado primeiro nas... A gente não vai morrer com obstáculo, né? Vamos tentar. Ai, quase. Fiz. 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 Ufa, chegamos no save. E a gente encerra o vídeo aqui. No save. A gente esta seguro. Pegamos o... O que que a gente fez hoje? Pegamos uma peça. Pegamos a arma nova, a lança... Pegamos o pulo na parede. Que gruda na parede. E tá ótimo Agora faltam 3 peças Entregar essa Mais 3 peças E aí acaba o jogo Gostaram da gameplay? Deixa o like, se inscreva no canal, dá um vídeo nos vídeos A gente joga jogos em Metroidvania e recomendações Esse é o jogo que É os 3 Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo E fica assim o próximo vídeo Até o próximo vídeo e viva a amizade